Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e quero estar aqui com mais um vídeo e vamos falar hoje sobre o tal do fim da neutralidade da rede. De repente o que mais aparece na minha timeline ultimamente, seja no Facebook ou seja aqui no YouTube mesmo, é o tal do fim da neutralidade da rede. Nego descabelando o cabelo, falando, meu Deus, querem trazer o fim da neutralidade pra rede pro Brasil, vai ser uma merda, vai dar ruim, meu Deus, que bosta, vamos protestar contra isso. Mas calma, realmente, hoje no Brasil o fim da neutralidade da rede seria uma merda, mas a neutralidade da rede, o fim dela não é o real problema e eu vou explicar isso aqui pra vocês. O fim da neutralidade da rede seria apenas a ponta ali do iceberg que tem no meio dessa baganha toda chamada Brasil. Nos Estados Unidos um pouco parecido também, mas vamos por partes. Primeiro eu vou falar aqui pra vocês o que é a neutralidade da rede, caso você não esteja sabendo, caso você esteja vendo a primeira vez aqui por esse vídeo. Eu estou aproveitando as férias aqui pra fazer esses assuntos assim, mas vlog com vocês, e eu vou explicar um pouco da neutralidade da rede pra vocês. O que seria a neutralidade da rede? Que a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, que seria como se fosse uma Anatel aqui no Brasil, ela revogou lá, quer derrubar um projeto do Obama que garantia a neutralidade da rede. O que seria isso? A neutralidade da rede é que você não pode bloquear sites, você tem que colocar a internet pra pessoa de forma total, de forma pura. Ou seja, se você tem um provedor de internet e você quer bloquear, por exemplo, o acesso a um Netflix, você não pode fazer isso por causa da neutralidade da rede. No Brasil funciona da mesma forma. Esse fim seria muito prejudicial aqui no Brasil, mas o fato é que ele não é o problema. O que a gente pode ter de bom, né, com o fim da neutralidade da rede? A gente poderia ter serviços mais baratos, como por exemplo, ah, eu sou uma pessoa que só acesso o Facebook, eu poderia assinar um pacote ali de 2 reais, 5 reais, com a internet apenas liberada pra acessar o Facebook. Ou um pacotinho de redes sociais, um pacote pra ver, por exemplo, apenas Netflix, eu quero a internet só pra ver Netflix, eu não uso mais a internet pra nada. Ou um pacote de internet de Netflix e Facebook, eu poderia assinar um pacote barato pra isso. O fim da neutralidade da rede me permitiria isso, dar uma liberdade maior, né? Só que por que isso não funcionaria aqui no Brasil e por que o problema não é essa neutralidade da rede? Porque ela garantiria alguns serviços diferentes e adequado mais ao consumidor. Só que o problema real do Brasil está na Anatel. A Anatel, a agência reguladora que faz basicamente a internet do Brasil ser uma verdadeira bosta. Como que é aqui no Brasil, né? A gente tem apenas algumas empresas que conseguem fornecer a internet pra gente. Eu não sei, deve ser umas 5 empresas grandes que conseguem entrar com um serviço de distribuição de internet. E por que que é só isso de empresas? Por que que eu não posso chegar aqui e montar uma empresa de internet e fornecer um tipo de serviço? Sei lá, eu posso montar um tipo de serviço de internet com ping baixo apenas pra gamers? Eu posso entrar com uma montante de dinheiro ali e montar um serviço de internet pra minha cidade? Por que que isso não é tão simples? Porque simplesmente a Anatel não deixa. A Anatel regula tudo. É uma burocracia gigante. Você não consegue. Apenas pessoas que tem muito dinheiro conseguem entrar. E por isso que a neutralidade no cenário do Brasil seria uma merda. Então, é isso. A Anatel, ela é a agência reguladora. E ela regula basicamente tudo com um milhão de regras, um milhão de burocracias. Ela escolhe quem é que entra. Se você tem uma pequena empresa, quer entrar no Brasil, fazer um serviço de internet, você vai ter que molhar a mão da Anatel pra conseguir entrar, seguir infinidades de regras que a Anatel tem, pra assim você conseguir montar sua empresa. Bem chato, né? Então, se você tem a oportunidade de ir pra um país que não... Vamos supor, né? Você tem uma grande empresa de internet lá no Canadá. Você quer vir pro Brasil. Aí você vê, pô, olha quanta merda de regulação que tem aqui. Aí você vai ali no Chile que já não tem tanta regulação. Você prefere montar sua empresa no Chile, né? É exatamente isso. A Fulgenta Empresas impede pessoas de montar sua própria empresa aqui no Brasil. Próprios brasileiros mesmo. A Anatel basicamente prejudica esse trabalho todo. Ela forma um cartel. Basicamente isso. E a mesma coisa com a Comissão Federal lá dos Estados Unidos. Por isso que o pessoal tá fazendo tanto alarme, assim, tanto escândalo. Porque lá também funciona basicamente parecido. Lá tem um cartel de empresas. Ou seja, aqui a Oi poderia se juntar com a Tim e com a Vivo e bloquear um site da Netflix, por exemplo, e lançar a TV deles lá pra todo mundo comprar. Vocês têm que comprar minha TV por assinatura e não podem mais assinar a Netflix. Dá pra fazer isso. A Anatel não deixa ter concorrência. Sempre que tiver pouca concorrência, o serviço vai ser ruim. Olha os Correios, né, cara? Só pros Correios dá pra saber. Ou seja, pouca concorrência e serviço ruim. A Anatel é pouca concorrência. Pouca empresa entra. Serviço ruim. A Anatel é o verdadeiro problema. Não o fim da neutralidade da rede. E como seria, né? Com o fim da neutralidade da rede, mas sem a merda da Anatel pra regular a bosta toda do Brasil. A gente teria muita empresa de internet pra poder concorrer entre si. Primeiro você teria empresas que, sim, com o fim da neutralidade da rede, poderia colocar pacotes, por exemplo, só de rede social pra você acessar. Isso seria uma coisa boa, né? Porque vai com o perfil da pessoa. Pô, eu posso pagar mais barato. Pagar, por exemplo, 10% daquele valor se eu só uso o Facebook. Então eu vou assinar só um pacote de Facebook. Isso seria interessante. E se uma empresa, por exemplo, ah, eu tenho uma empresa e essa empresa quer bloquear o Netflix. Vai ter mil empresas pra concorrer com ela. Ela vai perder mercado, ela vai perder por concorrente. Ou seja, a neutralidade da rede, o fim da neutralidade da rede, não seria um problema quando não se tivesse a Anatel pra regular. Seria uma concorrência livre. Ou seja, as empresas concorrem entre si e se uma for fazer alguma coisa merda, simplesmente eu não gosto do Netflix, eu quero bloquear o Netflix, teria outra concorrente que ia tomar o serviço dela. E ela ia perder cliente, ela ia perder dinheiro, ela ia se ferrar muito. Ou seja, em um âmbito livre, sem a Anatel regulando, sem o mercado regulado, a regulação do mercado acaba com muita coisa, né? Então, sem o mercado regulado, seria show de bola, cara. A gente não teria nem preocupado com o fim de neutralidade nenhuma, cara. Isso não ia afetar a gente. Não ia nem existir, provavelmente, esse assunto. Mas, como existe a Anatel, e apenas algumas empresas concorrem entre si, seria muito fácil bloquear um site e a gente não teria pra onde recorrer. Por isso que, no cenário brasileiro, a neutralidade da rede é um problema, mas ela não é o verdadeiro problema, né? Vamos dar um exemplo aqui, então, de uma internet boa, cara, onde não tem muita regulação. É a internet da Romênia. A internet da Romênia é a melhor internet da Europa e é uma das maiores internets do mundo. E por que isso acontece lá? Porque praticamente não tem regulação forte na Romênia. Tem pouca regulação lá. Lá, se eu não me engano, eu tava vendo uma matéria que pra você assinar, por exemplo, que eu moro em cidade pequena. Aqui a internet tá melhorando agora, né? Mas aqui tem empresas, por exemplo, que oferecem 1 mega de internet por 50 reais. Na Romênia você paga 1 mega de internet e 70 centavos de dólar, cara. 70 centavos de dólar, tipo, nem 3 reais você paga pra ter 1 mega de internet. Lá é comum você ter internet mais ou menos por 70 dólares, se eu não me engano, de 1 giga. Internet de 1 giga você pagaria, convertendo aqui, né? 200 e poucos reais de 1 giga, internet. Sendo que lá é 70 dólares, compensação com o salário, com a média salarial. Não é praticamente nada, né, cara? Seria como se fosse 70 reais por 1 giga de internet. Isso porque não é regulado. Ou seja, não sei se ela tem a neutralidade da rede. Mas se não tiver, não vai ser um problema, porque tem muita empresa pra concorrer lá. Se uma adotasse bloquear algum site por motivo aleatório, as outras iam tomar concorrência. A não ser que você bloqueie site pra fazer um pacote mais barato. Aí é questão de preços e concorrência de preço e etc. Mas o fato é que o real problema todo não é o fim da neutralidade da rede, tá, galera? Então a gente tem que saber brigar porque é certo. Não adianta a gente ficar gritando, falando, ah, que governo bosta, quer acabar com a neutralidade da rede. Cara, briga com a merda da Anatel. Sei lá, protesta pelo fim da Anatel. Pede pra abrir mercado. Pede pra deixar qualquer empresa entrar, cara. Qual o problema de qualquer empresa entrar? Se a empresa for ruim, a concorrência vai esmagar ela. Não tem problema. Não tem que ter regulamentação. O governo não tem que gerir nada, cara. O consumidor sabe o que é melhor. Se eu monto um site que um dia vai ser melhor que a Google, eu vou superar a Google uma hora. Foi assim com a internet. A gente tinha um KD antigamente. A Google lançou serviços de busca melhores, superou o KD. Futuramente pode ser que o YouTube, inclusive, seja substituído. Ainda mais que o YouTube tá cheio de problema. Por exemplo, a Twitch agora, cara, tá ganhando muito em relação a live que o YouTube. É um serviço melhor. Então isso acontece. A concorrência faz o serviço ser melhor e não a regulamentação. Então o real problema todo que eu queria falar nesse vídeo é a bosta da regulamentação do governo. A Anatel é o real problema. Então proteste com a Anatel, xingue a Anatel, torça pra ter o fim dessa Anatel, proteste assim pro fim da Anatel. Muita gente protesta com o fim dos Correios, proteste também, cara. A Anatel é uma merda. A internet é um serviço muito bom. O brasileiro gosta muito de internet. E as empresas acabam com a gente, né? Aproveitando a Anatel aí. Então é isso que eu queria deixar a mensagem nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro, tô aberto aí a discussões. Você pode deixar seu comentário, sua opinião oposta. Mano, opinião é sempre bem-vindo. Não interessa se é oposta a mim ou não. Beleza? Eu gosto de discutir com vocês no comentário. Deixa os comentários que você acha, se você tem uma ideia diferente que eu vou ler. Posso não responder todos, mas eu vou ler, ok? Então, um grande abraço. É isso que eu queria deixar nessa mensagem. Fui. Tchau. Obrigado.